A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia. Gostaria de comentar hoje uma coisa que aconteceu comigo essa noite. Eu acordei umas quatro e meia da manhã. E quando eu acordei, sempre quando eu acordo no meio da noite, é porque alguma coisa está acontecendo comigo nos mundos internos. Ou seja, o que a minha alma está falando comigo naquele momento? Às vezes eu fico pensando que é alguma coisa externa e tal, mas no fim sempre acaba sendo uma coisa interna. Há uma mensagem, a intuição falando, a consciência falando das mudanças que precisam serem realizadas. Normalmente essas mudanças são as mudanças mais difíceis. São aquelas mudanças que estão entranhadas lá dentro do ser, da alma, de muitas vidas. E com certeza todos nós temos muitas mudanças, muitas coisas que nós precisamos fazer, realizar, ser, estar, transformar, perdoar, agradecer. Mas o motivo dessa comunicação em si, desse contato, ele é muito mais no sentido de gratidão. Afinal, o que Deus está falando com a gente? Porque a gente fala em Deus, e Deus é amor, e Deus assim, e Deus assado. Estranho, né? Deus assim, Deus assado. Mas a gente fica procurando Deus e vai nos templos e ora. Mas essa noite eu tive uma experiência bem interessante, porque eu sempre me conecto com a minha divindade através das posições, posições que eu chamo posições de órios e que são posições da unicidade. E aí veio aquela turbilhão de pensamentos e tal, de coisas que eu tenho que resolver dentro de mim, coisas externas do meu dia-a-dia, de relacionamentos. E depois que terminou toda aquela função, que eu fiquei em paz com o meu coração, que eu entendi que eu preciso me amar, que eu tenho que compartilhar o amor, a compaixão, tenho que aprender a ter compaixão. Eu tinha me esquecido já e estava imerso no vazio, por assim dizer, no vazio, esperando alguma coisa, não sabia o quê. Porque eu nunca sei direito como é que vai acontecer, apenas que sei o que vai acontecer. E quando eu vi, quando eu percebi, é como se eu estivesse num ninho, naquele ninho assim que... Ninho quentinho, bom, gostoso, acolhido. Na verdade eu estava nos braços do Criador. Eu não pensei em chegar lá. Ele simplesmente aconteceu assim. Quando eu vi, eu estava ali. Nossa! E como é bom a gente poder perceber que Deus nos acolhe, que Deus nos guarda, que Ele está do nosso lado. E isso é muito importante, eu acho que para todos, para todos nós. Que bom se a gente pudesse passar mais tempo no colo dEle. E Ele não está do lado de fora, Ele não está necessariamente no céu, ou na grama, ou na pedra, ou nos animais. Ele está dentro de nós. E isso é uma sensação tão boa, tão boa. Então, o motivo desse vídeo é exortar, é uma palavra muito forte, convidar, para que cada pessoa reconheça o seu Deus interior. e possa senti-lo dentro de si, dentro do seu coração. Essa união com o cosmos, essa união com a luz, com a felicidade, com o amor consciente. Porque é maravilhoso. É um convite. Olhe para dentro de si e se perceba como um ser imensamente feliz. Pode durar um minuto, dois, três. Que bom se durasse dias. Nunca fui muito bom de meditação, mas, ultimamente, eu acredito que estou meditando bastante. Queria ficar mais tempo dentro da meditação. Então, chega lá. Tenho uma gratidão muito profunda ao Criador. A todas as pessoas que passaram pela minha vida, que me trouxeram as suas lições, o seu amor. Eu sou muito grata a todas, porque são essas pessoas que fizeram com que eu chegasse até aqui. É claro que são recorrências, mas elas estão aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.